Esta revenda em Goiânia não tem sequer um botijão cheio. Os últimos foram vendidos no sábado. Chegou 70 gás, mas já vendeu assim, em uma hora já tinha vendido tudo aqui na portaria mesmo. O problema é parecido em mais da metade das lojas da cidade. O comércio do gás só deve voltar ao normal no fim de semana. A situação é mais crítica no interior. Goiás tem 246 municípios. Cerca de 80% deles estão sem gás. Boa parte há mais de 10 dias. E a prioridade das distribuidoras é atender Goiânia e só depois o restante do estado. Dorani transporta gás para pequenas cidades do norte do estado. E está levando apenas 10% da carga. Chegou um pouquinho de gás ontem, 200 pujãos ontem só. Em Porto Alegre, no sul do país, o estoque ainda não foi restabelecido. Porque a procura está muito grande. Na região metropolitana do Recife, o gás também continua em falta. Há filas nas revendedoras. A vida dos cozinheiros não está fácil. Está dificílimo e o gás está caríssimo. As engarrafadoras dos estados da região centro-oeste compram gás em Paulínia, no interior de São Paulo. A refinaria não tem conseguido atender a demanda depois do fim da greve dos caminhoneiros. Segundo o presidente do Sindicato das Revendas de Goiás, tem muito consumidor estocando gás com medo de faltar de novo. O que agrava o problema. Não tem tempo. O gás chega no depósito, o cara vende dentro de uma hora, vende o estoque.